E muito rastro de bicho também. É um rio bonito, pessoal. Agora vamos ver se não é que consegue fazer pescar nele. Olha aí. Dá uma olhada aqui, que legal. Dá uma olhada. Olha aí. E tem um poção lá na frente. Bonito, hein? Tem um poção bem fundo lá na frente. Onde ficou a tia aqui, cara? Que lindo, cara. Olha aqui, que lindo. Olha o outro lá. Tem mais ali, ó. Aonde? O só é isso aí, ali. Olha lá, o outro lá, ó. É muito bonito, cara. Tá lotado, lotado, lotado. Olha. Olha o tamanho das. Pegou, pegou. Peguei. Olha lá. Olha. É duas bem grandes, cara. Olha. O que é dourado? A traíra. Olha. Duas gigantes. Olha o tamanho. Ai. Ai, ai, ai. Traírona, moço. Brulho um anzol. Achei que era dourado. Tinha outro ali, né? Olha aí, cambada. Mostrou pra vocês. Tá ligado aqui, né? Tá. Vou pegar aqui na... Olha. Traírona bonita, ó. Fazer de isca essa daqui? Vou pegar... Você sabe. Não é só pra fazer de isca, só. Tá ligado na barra e vamos usar isso aqui de isca pra jogar no morenete. Vamos pegar mais. Pegar. Olha aí. Outra traíra. Olha aí. Esse é o lugar pra salvar a pátria. Estas traíram aqui, ó. Olha aí. Mais uma. Olha aí. Mais uma traíra. Aí, tem que ir até esses lugarzinhos. Que esse lugarzinho que tá afundo assim, ó. Só achei uns dois lugares, ó. Aí, cambada, ó. Piau, cara, ó. Aí. Olha só que eu vou pegar um cachalho com esse piau aqui. Com esse chimboré. Dá uma olhada, ó. Ô. Gente, ó. Ó. Tem ou não tem, ó. Olha lá. Ó. Ó. Piau. Olha só. Ó. Ó. Começou, acabou o negócio. Eita. Tô doido pra cá ter um cachalho nessa. Um dourado nessa. Olha. Chimborézão de novo. Soltar o bicho. Isso aqui é difícil pegar pra caramba nesse anzol aqui. Soltar. Bora. Vou tentar pegar outra. Ó. Ó. Vai daí. Vai daí. Vai daí. Ó. Amarelão. Ó. Ó. O aradobra. Mandinzão amarelo grande, hein. Olha isso, Guilherme. Olha. Olha isso. Olha. Olha. Hum, 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 hum. Tamaninho grande da pomba, moço. Olha. Olha o tamanho. Cê é doido. Olha o tamanho desse amarelão, doido. Cortei o piau pra usar de isca. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha só o tamanho desse bicho. Amarelão bonito, ó. Que riozinho rico, hein, cara. Olha, gente, tamanho do amarelão. Olha, só vem colocar o filé do piau. Aí, vai embora. Isso, pegar mais. Ó. Vamos ver se pega o outro aqui, ó. Mais um pedacinho do piau. E outra amarelão bonito aqui, Melissa Pauleira, hein. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Eita. É outro. Olha. Olha só, doido. Olha só. Olha o mandizão, coronel. Olha aí. Caraca, doido. Olha esse aqui. Rapaz. Você é louco, Leandro. Esse rio é bom demais. E aquele cachara, vai vir, viu. Olha que tamanho, gente. Mandizinho, coronel. Pegar o alicate pra tirar ele do... Olha o zão dele. Não tava pra tirar aqui, peraí. Tem que pegar de cá. Tem jeito não. Pegar de cá, tirar aqui e já mostrou pra vocês. Já. Já que o riozinho é bom de peixe. Só foi colocar filézinho. Começou a pegar um atrás do outro. Eu não duvido nada. Você vai ser um cacharinho, hein, Guilherme? Tem que jogar aí, ué. Tem que jogar a carretinha. Eu não duvido nada. Vou tacar o mesmo isca. Olha lá. Vai. Ué. Sai canga. É. Cheguei a isca, sai canguinha. Vai. Olha que tamanho da bicha. Sai canga, moça. Vai. Tem um lugarzinho bom de peixe, hein, povo. Sei lá o que que é. Acho que é de sai canga do novo. Chegaram pra atrapalhar a pescaria. Carve, é um lugar pra ter tanta sai canga, moça. Olha. Sai canga, traíra. É. Peixe de couro. A braba. Vou te soltar a sua égua. Vai embora. Ó. Olha só, rapaz. Quem deria que tinha aqui. Quem deria. Eu deria. Piranhas. Ai. Isso. Vai embora. Ó, catou. Eita, mandizão amarela. Maluco. Bem peixe demais, moça. Esses corguinhos. Lúcos. A benção de Deus, esses corguinhos. Maravilha. Maravilha. Quantos quilos lá, Lelarmo? Tem. Ó, gente. O lugar do peixe aqui, hein. O peixe, hein. Pauleiro. Ó lá. Menos isso. Menos isso. Você, piranha. Você. Piranha. Piranha, bicho. Piau. Ah, não, mandizinho. Coronel. Quando eu ponho lá, pega outro. Quando eu solto ele. Aí. Ai. Mandizão coronel. Vai embora, vai. É isso. Ó. E tem um pequenininho aqui enchendo o saco. Eita. Pomba. Você viu o que que era, Lelarmo? Eu acho que era piau. Puxada da pomba. Já pegou. Ó. Nossa. Olha o tamanho, cara. Olha. O tamanho desse mandinho. Olha. Isso aí é doido, moço. Ô, tem peixe demais nesse corpo, cara. Hã? Olha o tamanho desse manguinho. Olha o louco, moço. Olha. Goliu um anzol esse. Olha o tamanho. Pegou o alicate pra tirar. Esse aí você tem que tirar com o alicate, ó. Pegar e soltar. Arrasa. Vai. Olha. Ah, perdido. Vazou. Cara, perdi um grande aqui, hein. Rapaz. Roubou isso, não? Olha. Eita, eita, eita. Será que é isso, moço? Eu tô? Não, tá pego. É peixe grande, moço. Olha o tamanho desse peixe, moço. Sai daí. Sai daí, da pauleira. Olha o tamanho, cara. Olha. Pelas barbas. Mas tem peixe bonito assim lá longe, cara. Olha. Moço de Deus. Esse corga é mágico, moço. É mágico. Vou olhar um anzol novo, é delicado, moleque. Tá solta? Ai, embora. Isso. Nem deu pra mostrar. O anzol tava sortinho. Cara, esse corgo, vou falar pra vocês, hein. Tem que ser bom pra ganhar dele, hein. Só tem, só não tem fundura. Isso aí é doido, hein. Você tá no meio da pauleira, assim, ó. Meio metro de fundura, já pode preparar o braço. Que os bichos puxam mesmo. Olha lá, ó. Ruta. Ó. 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 Olha lá. Ó. Será que tem? Hã? Tem. Olha aí. Isso que tá fácil tirar. Vai. E aí